Sejam todos bem-vindos! Levante a mão, levante a mão Joga a mão pro céu e diz Vai safadão! Vai safadão! Levante a mão, levante a mão Joga a mão pro céu e diz Vai safadão! Vai safadão! Libera a energia, vem viver esse momento Abra o seu coração porque aqui tem sentimento Deixa a matida do meu som te dominar O limite é o céu, esqueça tudo e vem pra cá Vem! Alegria! A felicidade do ar, o safadão vai começar Alegria! Esse é o tempo Vamos curtir a festa, curtir o som do momento Cheguei! Cheguei! Levante a mão, levante a mão Joga a mão pro céu e diz Vai safadão! Vai safadão! Levante a mão, levante a mão Joga a mão pro céu e diz Vai safadão!